É, Martins, é com muita satisfação e alegria que a nossa família se sinta muito prestigiada. Não deixe de ser também uma justa e merecida homenagem a seu neto, a sua mãe, que tem todo um legado dedicado à causa da educação pública. 40 anos de docência, fundadora do Sinti na cidade de Caicó, batalhadora pela implantação da Delegacia de Mulheres aqui da cidade. Então nós nos sentimos muito prestigiados e felizes, e nos sentimos também confortados com o reconhecimento do legado que ela deixa. Nós acreditamos que a partir dessa rádio, muitos alunos serão alcançados, o conhecimento será propagado, que era o grande objetivo da vida dela, transpor as fronteiras e levar conhecimento que emancipa as pessoas. Nós, enquanto filhos dela, sempre foi essa lição que ela enviou desde criança, de que a educação transforma a vida. E nós acreditamos nesse legado que ela deixa, que vai superar as barreiras das escolas e vai ganhar as frequências sonoras do rádio. Se ela pudesse, seria com certeza a principal locutora dessa rádio, que ela gostava muito do rádio. Então, você acha que a Direc não poderia ter escolhido outro meio ideal para homenagem ela do que o rádio? É verdade, Marcos. É muito acertada a escolha da Direc, porque ela, além de professora, também é uma excelente comunicadora. Ela foi excelente comunicadora. E com entusiasmo, que é peculiar da pessoa dela, com alto astral, motivação, ela fazia do rádio um instrumento em promoção da educação. Então, de fato, é uma grande homenagem por parte da Direc, podemos dizer, da Secretaria da Educação do Estado do Rio Enorte, bem como da governadora Fátima, em trazer e intitular a rádio da Direc com o nome da professora Lúcia Neto e Coxa. A professora Elisa Araújo emitiu algumas palavras até emocionantes sobre a professora Lúcia Neto e Coxa. Como é que você vê essa questão da contribuição que ela deu à educação aqui no Seridó, através, inclusive, das ondas do rádio, foi uma das primeiras comunicadoras do projeto do MEB, na própria Rádio Rural. Então, para você, com certeza, é uma homenagem muito justa? Isso. Uma homenagem muito justa. E nós trabalhamos juntas no MEB, no Movimento de Educação de Base. Então, a história de Lúcia Neto não começou agora. A história de Lúcia Neto já começou desde que ela nasceu. Inclusive, com o público excluído. E vai se eternizar em todos nós. Então, a maior importância do legado de Lúcia Neto é exatamente a aprendizagem. O que nós aprendemos com ela e o que nós vamos se alimentar desse aprendizado que ela deixou. Que é a luta contra a exclusão. Então, ela passou a vida inteira fazendo isso. Acho que ela está hoje sendo homenageada no meio de comunicação, que é o rádio, o meio de comunicação mais popular, mais democrático. Isso faz justiça ao legado dela. Então, todo o meu respeito. Eu tenho uma convivência de irmandade com ela, mas também de profissão. Então, nós compartilhávamos da mesma ideologia e ela deixou esse aprendizado ideológico, prático. E agora, no ano do centenário Paulo Freire, ela ser resgatada neste ano, que é o ano do centenário Paulo Freire. Então, eu acho que isso tem um significado muito importante para as terras potiguares, por onde Paulo Freire também deixou a marca de sua experiência para o mundo inteiro. Nas poucas convivências que tivemos com a professora Lucentra, ela falava com muito entusiasmo nessa questão do projeto do MEB. Isso. E agora, depois de algumas décadas, a 10ª Direc, em parceria com a Rádio Rural, retomou esse projeto do EJA em ação. Você acha que ainda é possível usar o rádio para educar? Sim. A sociedade vai nos levando a fazer as modificações, as novas formatações. Na época dos anos 50 para os anos 60, existiam as aulas radiofônicas. Hoje, nós não trazemos mais aulas radiofônicas, mas nós nos alimentamos, nos iluminamos por essa história do rádio. E o rádio faz também a educação, especialmente para a educação de jovens e adultos. Ou seja, para aquele público que não tem acesso às tecnologias, que a situação de poder aquisitivo é bem mais difícil, os lugares e nós, onde eles vivem, eles e elas, também, às vezes, não dá para chegar à escola, à escola física. Então, o rádio é esse comunicador, é esse veículo que amplia o acesso da educação de jovens e adultos. Quando você abriu aquele estudo ali, você praticamente viu uma identificação muito grande com a professora? Muito, me emocionei demais, demais. Porque eu vi ela viva ali. O legado dela está muito vivo em cada um de nós, principalmente naqueles e naquelas que fazem a educação de jovens e adultos. Obrigado.